Tá louco? Esse sentimento assim de... Ah, tá bom, aí vou jogando. A minha voz tá pipocando? É, que eu tava tomando bagulho aqui, porra. Queria eu ter acordado agora. Hum, entendi. Você é meu, porra. O Bonho Lambe, se lambeu, corta a língua e faça um churrasco. Alguém, alguém, por favorzinho, alguém, por favor, avisa pro Gui Júnior 999 que esta porra desta transmissão tem 5 minutos de delay, só pra eu não ficar... Minha, ela tá vindo. Minha, ela tá vindo.